Olá pessoal, meu nome é Vitor, queria falar um pouco aqui da Leon Group, sou Vitor Chaves, sou empresário no Brasil, eu, minha esposa, minha família, viemos para cá para os Estados Unidos, estamos aqui na região de Boston, conhecemos o Leon Group, o Leonardo mais especificamente, cheguei aí na Flórida, conversei com ele pessoalmente e fizemos o trabalho, mesmo à distância, mas com assessoria incrível, abrimos a nossa empresa, já estamos funcionando aqui nos Estados Unidos e queria agradecer muito ao Léo e a toda a equipe por todo o trabalho. Olá pessoal, meu nome é Ludmilla Cagnoni, sou advogada, nós procuramos a Leon Group porque o nosso interesse era migrar para os Estados Unidos de forma legal e nós contratamos o Léo, o Leonardo, para toda a assessoria nesse procedimento. Nós abrimos a nossa empresa, nós temos a cidadania italiana, nós abrimos a nossa empresa e ele nos assessorou como migrar de forma legal, fez o nosso business plan, todo o nosso processo para estar aqui hoje. Nós somos muito grato a Leon Group, nós somos muito grato ao Leonardo por toda a assessoria, foi realmente uma assessoria e eu posso dizer um pouco como advogada, a gente quando procura um outro advogado a gente quer a mesma prestação de serviço, um carinho, um respeito, porque nós temos muitas dúvidas no decorrer do processo, a gente tem dificuldade de como vamos fazer, então a gente fica muito satisfeita com o trabalho. Eu queria só agradecer e muito obrigada, Leonardo, muito obrigada, Leon Group.